É fácil de perceber, como podem ver nesta imagem, que a temática hoje vai mesmo ter que ser dos ralis, isto porque tenho mais um dos representantes da nova geração dos ralis nacionais, caso concreto, e ele aceitou o meu convite de forma rápida e bastante prática para nós conversarmos, é o Kevin de Saraiva, a quem desde já saludamos e agradecemos, claro, a oportunidade de conversarmos, e é visível também logo ali do lado direito uma imagem também de um carro que a realiza e, portanto, é essa a razão desta, no fundo, desta nossa conversa que vamos ter aqui com o Kevin e damos desde já as boas-vindas, esperando de facto que se encontre bem, Kevin, está a me ouvir bem também, verdade, Kevin? Sim, claro. Bem-vindo, bem-vindo a 16 Válvulas. Todos nós já estamos conhecendo um bocadinho mais do nome Kevin de Saraiva, mas eu procuro nesta entrevista conhecermos um pouco mais do que aquilo que nos saiu, é informação precisamente da presença, neste caso concreto, do troféu Yaris, portanto, do troféu Yaris de R para este ano de 2022, sobre o Kevin de Saraiva, mas vamos querer conhecer um bocadinho mais, e Kevin, na primeira pergunta, tenho que começar, obviamente, por lhe perguntar o porquê dos Rallys, isto é, com tantas modalidades, com tanto desporto que poderia eventualmente ter o Kevin aos seus 17 anos de estar nos Rallys. A minha pergunta é precisamente isso, porquê Rallys? Vamos começar por aí, boa noite e bem-vindo, Kevin. Primeiro, uma boa noite para si e uma boa noite para todos que estão-nos a assistir. Eu escolhi os Rallys em níveis gerais por duas coisas em principal, que foi, uma é o atual campeão nacional, que me puxou para aqui para dentro com uma força que é impossível agora me atirar, e por causa da espontaneidade. Em primeiro ponto temos o Ricardo Hidori, que me puxou para aqui com uma forma, como inspirou-me também, inspirou-me a estar aqui e entrar dentro deste mundo de cabeça, mesmo completamente cabeça. E depois também sempre vi um grande interesse dos Rallys comparado a todos os outros desportos, que o Rally tem um bocado de tudo. de todos os outros desportos de automobilismo, o Rally tem um bocado de tudo. tem a velocidade no seu puro, tem a espontaneidade de um todo terreno, tem o andar no limite da velocidade, tem rivalidades, tem um bocado de tudo. E isso é que deixa realmente o Rally no seu ser máximo e na sua espontaneidade completa. E concordo plenamente com tudo isso que me está a dizer. Agora quero saber, no ponto 1, em detalhe, o que é que, neste caso mágico, podemos dizer Ricardo Teodósio, lhe fez para puxar por si e fazer com que ele entrasse de cabeça nos Rallys. Foi o quê? Foram conversas que foram tendo? Foi famílias que já se conheciam e percebeu que o Kevin Potter em um futuro? Explique-nos lá como é que acontece essa relação com o Ricardo Teodósio e como é que ele o puxou para os Rallys? Nós conhecemos a partir dos cartos, a partir mais precisamente de um mecânico meu ser extremamente amigo do Ricardo, foi assim que nos conhecemos. Depois o Ricardo começou-me a dar umas aulas de condução, nos cartos, começou-me a dar umas aulas de condução. depois a partir daí foi, isso começou em 2000 e quando conheceu o Ricardo acho que foi em 2020, se não me engano início de 2020, logo depois do Ricardo ter sido campeão e isso deu-me, de certa forma, inspiração para entrar para este mundo. E como é que ele o convence de ir para a velocidade e isso impõe os Rallys? O que é que ele viu, o que é que ele disse que viu em si para lhe explicar que os Rallys é que era mesmo a modalidade mais indicada para o Kevin? Esquece a ser mesmo sincero, nem foi ele que fez a sua escolha. E eu mesmo que me chegaram a mim e disseram, onde é que tu vias o teu futuro? E eu disse, sem pensar duas vezes, Rally. Fantástico. E sem andar em cartos de Rally nessa altura, não é? Não, não, nem tinha pisado dentro de um carro de corrida ainda, que era diferente. E como é que acontece então a primeira presença para tirar esses temas, porque uma coisa é estar do lado de fora, gostar de Rallys e querer fazer Rallys, mas outra coisa é estar sentado, baquê, volante e todo esse ambiente. Onde é que acontece essa experiência e que chegou à conclusão que tinha razão, é mesmo isto que eu quero? Eu fui para, depois quando tive a oportunidade, pegámos um pequeno polo, mil ainda, mil cilindradas, e fomos para as Cisreches, a pista lá em Odmira. E depois aí, a andar na terra com um pequeno polo, notei que aquilo era para mim. A andar ali a esgravatar. E o estilo de condução? Estava inerente, claro, obviamente, à sua condução, mas o estilo é mais... Gosta de ver o carro de lado e tentar pôr o carro já na trajetória seguinte à entrada da mesma, por exemplo? Ou é isso que também o atraia aqui, voltando ao ponto 2, que acaba por ser um dos fachinhos dos Rallys, aquela maneira como se aborda uma curva? Sim, a forma agressiva de ver um Rally e sem aquela monotonia toda que tem, é simplesmente fascinante e fenomenal. Não há... Não existe um único piloto que aborde... Dois únicos pilotos que abordem a curva do mesmo jeito. É isso... É algo... E os carros a passar de lado é algo... Para mim, fascina-me completamente. Ver os carros a gravatar completamente de lado... É algo... E tem o melhor professor para isso. É a minha opinião, mas pronto, já sou eu que sou suspeito disso tudo. Então, diga-me, Kevin, até entrámos neste ano de 2022, agora com este troféu, o que é que fez neste seguimento, depois desse polo 1.0, o que é que continuou a fazer para se preparar para a estreia este ano neste troféu? Depois desse... Depois do... Depois do polo, decidimos pegar mesmo realmente um carro de corrida, um PS806 de troféu. Não cheguei propriamente a adaptar bem também ao carro. Assim, decidimos passar para um R2, para um Ford Fiesta R2. e depois? Fiz o primeiro, a minha primeira corrida e depois adaptei-me ao carro e decidimos propriamente que, ok, agora estou preparado para ir pra um Rally e começámos no Rally do Servan em 2021. E como é que correu este rally na Terra em Santa? Não posso dizer que correu bem... Eu digo que, ok, o primeiro stage começou bem, que saímos de estrada, voltámos para a estrada e mesmo assim fizemos o segundo da nossa classe, mas no segundo dos três já não foi assim, demos um pinance, captámos… Mas não perdeu, não perdeu a vontade, é isso, não foi um susto para o Miguel Lano. Isso, para mim, isto está fora de qualquer questão. Caso as coisas corram mal, é voltar-se a levantar e bota a acabar. Muito bem. E quem é que está do seu lado, Kevin, no Rally de Setup? Porque também é muito importante, como nós sabemos, a posição do navegador, e já vamos falar sobre a sua navegadora, portanto, agora nos Açores, mas este Rally de Setup que serviu com certeza também para acalmar e para trazer a experiência, quem foi o navegador? Sinceramente não sei se foi uma experiência agradável para ele. O jet terceiro não devia estar habituado propriamente a captar, porque ele já não captava há algum tempo, mas sim, o jet terceiro divertia-me-te um bocado. E também, portanto, outro professor, e aprendeu com ele também alguma coisa? Nem por isso? Ou foi, neste caso, o Kevin que ensinou ao jet terceiro? Com o jet terceiro, com o jet terceiro eu aprendi, aprendi a essência geral, a essência geral das notas, como as notas trabalham, como as notas têm de ser descritas, como a parte mais geral, aprender com ele. Muito bem, é sempre importante, e aprender, neste caso, com o navegador campeão em título, portanto, mais valia ainda fica reforçada precisamente nessa aposta. Vamos falar, então, agora sim, 2022, vamos falar desta aposta, primeiro que tudo perceber como é que surge esta aposta e quem é que, dentro de quem acompanha a sua carreira, disse que este seria o troféu a seguir e que vocês iriam apostar. É uma decisão a quantas pessoas que tomaram essa decisão de apostar neste troféu, porque é desconhecido para todos, é estranho em 2022, mas este troféu, Iares Guerra, quem é que disse que esta era a aposta a seguir? Foi uma discussão, isso foi um número gigante de pessoas, já na ronda das 6, 7 pessoas a discutirem sobre se o troféu era a escolha ideal, se era a escolha ideal desde o início ou que era a escolha ideal para umas certas provas, mas foi uma escolha extremamente ponderada, durou meses e meses para realmente ponderar, dizermos, ok, a partir de agora este é o rumo que vamos definir, mas sinceramente tenho agora de agradecer sinceramente, quem me fez realmente seguir isso foi o mesmo manager do Ricardo Teodosio, o Paulo Cruz. Muito bem, a quem desde já também, saudamos e ficam entregues aqui os cumprimentos. Kevin, e em relação à escolha da equipa e, naturalmente, deste carro, em quem é que recaiu, neste caso, qual é a empresa que faz a manutenção e a preparação, de maneira que só tenha que, ou dar a chave ou carregar-me um botão para pôr o carro a trabalhar? Nós decidimos escolher a Prolama para este serviço, nós acreditamos que ela é classificada para conseguir fazer este serviço e agora é só, é só, eu só tenho de chegar lá, sentar-me no carro e bota Vargas, é a única coisa. Uma confiança total no trabalho, então, da Prolama. Então, e dos Açores, o que é que há para contar? Além de ter andado à chuva, ter apanhado uma grande molha, lama também por todos os lados, o que é que nos traz, precisamente, desta prova de abertura do troféu Iáris-Gueres? Uma grande aprendizagem, no fundo, um conhecimento, uma nova realidade, o que é que nos pode contar desta, que foi uma experiência, tenho a certeza, que vai ficar marcada para sempre? Em primeiro lugar, foi a primeira vez que fui a Açores, não tinha sequer experiência de nenhum tipo de sol, nem da largura da estrada, tinha completamente, fui completamente às cegas, completamente às cegas, mas o relatório que eu posso fazer sobre o Rally é, aprendemos como nunca aprendi, eu aprendi como nunca tinha aprendido, porque nunca andei em condições de chuva como aquelas, nunca tinha apanhado um nevoeiro que não via sequer um metro à minha frente, nunca tive de andar em nevoeiro, em nevoeiro fundo, foi algo completamente para mim que nunca na minha vida tinha aprendido tanto a nível, depois também aprendi a nível mental, aprendi a nível físico, aprendi em nível técnico, aprendi em todas as formas de aprender, eu aprendi. Fantástico, Kevin. E no caso concreto, a classificação era o que menos interessava, era chegar ao fim, o principal do objetivo ou não? Ou havia realmente interesse em vencer? Sabemos quem venceu, esteve ontem aqui no 16 Válvulas, em entrevista, mas do Kevin era já a ambição para o primeiro lugar, o último da sua estreia? Não, nunca foi e estamos sempre também num gelado. Nós deixámos, desde que decidimos que íamos fazer o troféu, que ia ser um troféu 100% para a aprendizagem, melhorar, ver quem é que está na frente e aprender com quem está na frente, foi sempre, porque também com pessoas com o calibre que nós temos aqui neste troféu, temos de aprender, não podemos, eu para querer chegar ao nível deles, tenho de aprender com eles. Muito bem, e já que estamos a falar em aprendizagem, nova, navegadora, portanto, depois do José Teixeira, o ano passado, como estávamos a falar em Serpa, agora com a Inês do seu lado, como é que foi e como é que foi ter uma voz diferente como navegadora? Foi uma experiência completamente nova para mim, é a primeira vez que tive uma mulher como copilota, mas uma coisa que eu notei foi que nem só por ter uma voz mais aguda, não quero dizer que é menos imponente, até acho que é mais imponente do que as vozes dos homens, sinceramente, mas foi uma experiência gira e gostei e dizia que isto é que vai ser, temos os dois que aprender um bocado ainda, mas que esta relação de copiloto-piloto vai durar alguns anos. Muito bem, fico contente de saber, e aqui até podemos aproveitar essa frase e essa fase para falarmos já do futuro, já abordámos o passado, o presente, as próximas provas deste troféu vão passar por Espanha, pelo menos a próxima prova já vai ser no próximo mês já em Espanha, a pergunta vai um bocadinho mais, não só para essa prova, mas ao resto do troféu, explica como quer aprender e acha que no final do ano estará preparado, por exemplo, para outros voos, já que falamos aqui do futuro, ou vai ser construído etapa em etapa este seu próprio futuro, imediatamente agora a passagem pelo norte de Espanha. ali na zona da Galiza. Sim, nós acreditamos que para agora não vai ser o nosso objetivo, nunca foi nem será vencer, mas que quando precisar realmente mostrar serviço, que vou ter de mostrar serviço e ponto P, não. É a fundo e é a vida, temos de mostrar serviço. E está ansioso já pela próxima etapa? Ainda há poucos dias acabou esta, mas já está de juntos voltar à pista com este Peiote de Áries? Eu, para a próxima corrida em Alba, mais precisamente na zona de Santiago de Compostela, nós atualmente estamos só a trabalhar os vídeos, mas já estamos a trabalhar para a próxima corrida, mal acabou esta, já estamos a trabalhar para a próxima. Podia ser já este fim de semana, não era? Não, acho que preciso mais de um tempo ainda para trabalhá-la, mas também é meio indiferente, quando só fazemos duas passagens. Ok, Kevin. A última pergunta, antes de terminarmos, obviamente, com os agradecimentos, mas ia lhe perguntar a nível de objetivos, quando pensa nesta carreira dos realistas, que se está a construir passo por passo, até onde é que queres chegar? Estamos a falar de um projeto seu, pessoal, em que não se limita só a Portugal, quer fazer algo mais inclusivo no estrangeiro. No caso concreto, ser campeão de Portugal é um objetivo, como ao seu mentor, vamos chamar-lhe assim, Ricardo Piodósio, ou quando faz as contas, quer algo mais do que estar só em Portugal? O meu objetivo, mais curto e mais direto, nem sequer é a nível de prémios, nem nada, é assim, é as pessoas olharem para mim e dizerem, este aqui é o melhor. Não tem nada de prémios, nem nada, é só as pessoas olharem para mim e dizerem, este aqui é o melhor, no que faço. Exceto isso, prémios não estou para lá virado. Mas gostava, por exemplo, de ser o melhor do mundo, e neste caso está no WRC, que nesta altura é opinar que podemos dizer deste caso dos Galis, seria uma aposta boa para si? E se é lá mais para a frente que faz essas contas? Eu, propriamente, nem nunca pensei até onde poderias chegar. Eu só penso que eu tenho de ser o melhor e é para cá que eu estou, é para ser o melhor. Que espetáculo. E as coisas depois aparecem na trono. Então vamos para a parte final, deixando aqui, claro, obviamente o microfone para o Kevin, para os seus agradecimentos. Nós, de vez em quando, pela maneira como se mais conseguimos ver pequenas referências aos patrocinadores, como agora, por exemplo, mas por que não aproveitar, já que dou essa oportunidade, Kevin, deixar aqui agradecimentos que podem ser extensíveis a pessoas e não apenas em instituições. Mas aqui tenho uma boa oportunidade de agradecer a quem torna possível esta sua aventura neste, que é o novo troféu de iniciação, podemos dizer, para 2022. Quer aproveitar? Kevin, Sarada? Tenho tantas pessoas para agradecer. Primeiro, eu acho que tenho que começar pela pessoa que está realmente ao meu lado, a minha navegadora. Por exemplo, neste rally fez um esforço simplesmente absurdo. Ficou, no último dia ficou sem voz. E mesmo assim foi fazer o rally e fomos até o fim. Mesmo ela tendo completamente sem voz. Foi um esforço brutal dela e tenho realmente de agradecer a ela. E como é que vocês entendiam já agora? Por gestos? Assim mais devagar ou vá acelerar? Houve partes que era por gestos, houve partes que ela conseguia dizer e houve partes que era mesmo sem notas. Principalmente sete cidades, com o novo erro que não víamos um único palma à frente, foi sem notas. Mais desafiante ainda. Continua. Inês Vega já fica para trás. Quem é que aí vem com mais agradecidos? Eu já agradeci ao meu manager e ele sabe bem que eu tenho um orgulho por ele. Tenho um orgulho também pelo meu pai e pela minha mãe, que me faz conseguir gerenciar isto tudo, querendo ou não, faz parte deles, que consigo ter isto tudo e conseguir ir às corridas. E depois tenho de fazer um agradecimento mais geral, que é todos os meus bons sargentes, todos, portanto, comigo. Só sim, mas não cabam aqui um bocadinho para dizer alguma coisa sobre eles? E depois também tenho de colocar numa caixinha à parte o Ricardo Teodoroz. Este fica numa caixinha à parte. Com o Zé Teixeira, é isso? Já, mas com uma caixinha à parte, completamente distante dos outros, este aí ficam lá. Muito bem. Os patrocinadores, são assim tantos que não posso falar deles individualmente, por falar aqui das marcas que se lembra? Temos a GPM, temos a Initian, depois temos aqui a Quinta do Matamá, temos a Silesion e temos a Equipar. O que realmente, estas empresas, o que é que nós decidimos vai ser? Elas não são só uma parceria em níveis monetários. Elas também são uma parceria de trabalho. Nós ajudamos a desenvolver produtos delas. E como é que o faz? Em níveis gerais, é fornecer dados. Porque a maior parte destas empresas são a nível industrial e a nível automotivo. Assim, a maior parte delas, nós o que fazemos é, nós recebemos alguma coisa que eles queiram testar e depois fornecemos os dados que nós testámos e fornecemos a eles. Fantástico. Muito bem. Essa interação é bastante importante e bem interessante. Então, e como é que estamos a nível de ídolos? Sei que a nível de piloto nacional haverá uma escolha óbvia, mas não me vou meter nisso, mas gostava de ouvir o que é que o Kevin diz. Quando falamos de piloto, falamos de nível de condução, qualquer que seja a modalidade. Um piloto preferido, ou um ídolo português, e um ídolo estrangeiro. Para dificultar aqui a coisa e para terminarmos, Kevin. A nível de ídolo português, acho que nem é mais preciso falar, acho que já até falei demasiado dele, mas a nível internacional, eu também sendo um bocado postroniano, tenho de me virar para lá, mas não vou virar para o Atana, que é o mais comum, vou virar para o Eren Kaur, porque também já me ensinou muita coisa. Fantástico. E já me ensinou muita coisa e ideias completamente diferentes que nunca vi aqui em Portugal. Muito bem. Como, por exemplo, para nós ficarmos com água na boca, também curiosos por essa escola estoniena, para o seu caso. É um sistema mais requintado nas notas, de não propriamente descreveres o que estás a ver na estrada, mas sem descrever o que tu vais fazer na estrada. A nível geral foi isso que eles quiseram me ensinar, que foi, para eles as notas funcionam, não o que é que tu tens na estrada, mas o que é que tu vais lá fazer. E tu vais definir as notas, mais como vais usar toda a informação que conseguiste usar da estrada, e depois vais definir o que é que tu vais fazer nela. E depois só vais ter, não vais ter uma informação extremamente complicada a descrever o que é que é a estrada, mas sim vais ter uma informação mais simplificada do que é que tens de fazer. Ok, bastante interessante essa sua observação, enfim, vou ficar bastante atento também a essa escola estoniena e a esses princípios que são, na minha opinião, também revolucionários. Da minha parte, Kevin, agradecer a simpatia, a disponibilidade poucas horas depois de ter regressado da aventura açoriana, uma aventura que com certeza não vai esquecer mais na sua vida, mas vou desejar que seja, mais uma vez, um troféu recheado de, não vamos dizer sucessos, porque é aquilo que o Kevin diz, não é isso que procura, mas recheado de conquistas, porque é aquilo que está a tentar fazer e ser o melhor em tudo o que faz, e portanto fica aqui, neste caso, o desejo que se concretizem estas suas ambições, e fica convidado para regressar sempre que quiser aqui ao 16 Valdos, para acompanharmos a evolução da sua carreira, que tenho certeza vai ser um futuro risonho, e vou querer ter também parte nessa evolução, trazendo de forma regular aqui para acompanharmos isso. Está de acordo, Kevin, que se leva? Eu estou, eu estou sempre de acordo. Eu estou, eu, 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 a única minha frase que é, quem está bem, todos que me conhecem sabem que é, eu sempre digo, estou sempre de acordo, ou estou sempre bem, é a minha frase. Positivo, assim é que é, de facto o espírito positivo também ajuda bastante a que se conquiste o resto. Da minha parte, Kevin, um grande abraço, obrigado, uma boa noite, bom fim de semana, e já sabe, marcamos a encontro sempre que quiser aqui, nos 16 Valdos. Obrigado, uma boa noite. Obrigado.